E agora vai! Opa! Olha aí! Habilitei o modo Need for Speed do game. Salve, salve meus queridos! Eu sou o William Ruff e hoje é dia de jogar. Uncharted 4. Bora ver? Vamos lá! Estamos chegando aqui a mais um posto avançado da Shoreline. Tem muitos inimigos aqui. Bem do jeito que a gente gosta de fazer. Logo aqui os dois primeiros. Eu estou no capítulo 10. As 12 torres. Como sempre eu já fiz toda a área de exploração. Tem uma área de exploração aqui que eu já fiz. E cheguei a esse posto avançado. Para poder fazer os abates furtivos. Provavelmente esse vídeo deve entrar aí na série de abates furtivos. Já que as séries normais acompanham as missões completas. Como aqui no Uncharted não dá para colocar um capítulo inteiro. Do início ao fim os capítulos são muito grandes. E aí fica inviável. Então é melhor eu cortar só as partes das invasões stealth. E editar para poder fazer os vídeos de abates furtivos. Fica melhor né? Mais dinâmico. Vou pegar esse vagabundo aqui. Vem. Só vem. Ok. Ninguém me viu. Vou pegar aqueles dois ali. Vem moleque. Vem. 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 Pior que o outro está vindo ali. Se eu pegar. Ah. Olha a vontade. Ai ai. Maldade isso. Um grande vontade de puxar o cara ali. Não posso. Tem que fazer a volta aqui. Pronto. Agora foi. E o pior é que eu nem posso pegar ele ali agora. Porque tem um outro. Aquele que eu vi quando estava vindo ali. Ele fica bem de frente. E ai fica. Fica impossível pegar né? Olha ele ai. Eu tenho que pegar ele. E logo na sequencia pegar o outro. Porque senão. O de baixo também detecta né? Ou o corpo pode cair lá em baixo. E vai dar merda de qualquer forma. Agora vai. Pronto. Vou pegar aquele ali. E ai. Já aprendeu ai? Ficou quietinho bacana. Ficou quietinho. Morre ai. Agora ficou mais fácil, né? Ah, não, velho, sério? Porra, ele tava ali de costas. Se faltava, ele vir pra cá. Porra. Ah, vai voltar. Eu não entendo. Cara, que merda que ele tá procurando aqui, velho. Aí, agora sim. Tá aqui distraído, olhando a paisagem. Morre aí, vagabundo. Beleza, pelas minhas contas, faltam dois. Esse que tá vindo. E o atirador, que tá lá em cima. Mas eu não vou subir, eu vou atirar nele daqui de baixo. Ok. Cadê o atirador? Eu vi alguns comentários em outros vídeos do Uncharted 4, com o pessoal perguntando como que eu fazia pra acertar os inimigos. É, sendo que eu não uso HUD, né? E as armas não tem mira. Bem, é meio no instinto, brother. Você põe seu alvo mais ou menos no meio da tela... E manda bala. Ah, tá vindo já. Bem, bacana. Ok, vou pegar essas granadas aqui. Vai, vai, distraída. Tomar cuidado com a atiradora ali, porque ele fica ligado nessa posição aqui. Os caras veem tudo, brother. Isso é muito bom, velho. Beleza, vou esperar ele voltar, porque se eu empurrar ali, lá embaixo vão ver o corpo e aí vai acabar com a minha invasão. Ok, tem um soldado pesado ali, um blindado. Olha aí. Assim, dá pra matar com um golpe só. Também, como é que não mata, né, velho? O cara pula de uma altura ali de uns dois metros e dá uma porrada na cabeça do cara. Não tem blindagem que exista. É blindado esse também ou não? Não, não. Tá sossegado. Ok, vou meter uma granada nesse aqui embaixo. E errei. Ok, eu já acertei alguém lá embaixo, né? Eu acho que é isso. Então é isso, pessoal. Mais uma missão cumprida Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Se você acabou de conhecer o canal, inscreva-se Não esqueça também de visitar os canais dos parceiros Os links estão aqui embaixo na descrição Valeu, falou E até a próxima